Quando que o vigilante deve sacar sua arma? Eu acho que a melhor forma da gente poder analisar quando que eu devo sacar a arma é vindo de trás pra frente, observando quando que eu não devo sacar uma arma. Cara, eu entendo, eu sempre, cara, eu analiso o problema. Eu sou um cara, nós resolvemos o problema, o vigilante está ali pra resolver o problema, certo? Quando chega um problema que você não consegue resolver, você vai passar pros seus superiores. E aí já ficou chato, né? Você tá ali pra resolver um problema, poxa, passou da minha alçada, aí já não tem o que fazer mais, vou passar pros superiores, tá? E os superiores vão ter que resolver esse problema, mas a gente tá ali pra resolver o problema. Então a melhor forma de você resolver um problema é não arrumando o outro. Se tiver um QR1 no seu posto, cara, você já tem um problema. Agora, você pode acabar com aquele problema, esperar o seu plantão acabar, anotar tudo no livro direitinho e ir embora pra casa, ou às vezes você pode sair dali e ir pra delegacia, ou, tempos depois, responder um processo, ou, piçá, responder o inquérito policial, tá? Tem muitas situações que pode ocorrer isso. Depende de ocorrência pra ocorrência. Quando que eu entendo que eu não devo sacar uma arma? Quando é uma situação que eu estou ali pra inibir um procedimento que tá sendo quebrado, por exemplo. Vou sacar uma arma pra pessoa porque ela está quebrando um procedimento? Não acho interessante, não é interessante. A arma não é feita pra isso, tá? A arma, você tem que analisar o seguinte, ela é de uso exclusivo para a sua segurança, pra salvar e guardar a sua vida. A excludente de licitude, ela vai servir pra você quando você usar a sua arma em legítima defesa, tá? A arma não foi feita pra você apontar pra um funcionário que quer passar por um portão que não deve passar. Pra alguém que quer entrar no seu contrato e é funcionário, é alguma coisa e não tem autorização, você quer botar a arma. Não foi feita pra isso. A arma está ali pra respeitar o uso progressivo da força. O escalonamento do uso progressivo da força. Só de você estar armado ali, já vai evitar um monte de coisa. A arma é isso. Cara, o visual, o visual já inibe, tá? Ah, mas eu tenho uma arma aqui, o cara não me respeita. Guerreiro, se passar da sua alçada, passa pro superior. Um exemplo, uma pessoa, um funcionário quer entrar e não tá autorizado. Você vai tirar a arma pra evitar que essa pessoa entre? Uma pessoa quer forçar a porta giratória do banco. Você vai tirar a arma pra essa pessoa? A pessoa tá exaltada dentro do banco. Tá querendo quebrar tudo. Você vai tirar a arma pra essa pessoa? Guerreiro, uma vez, o irmão de um colega, ele, policial militar, estava num evento, tá? Que é de carnaval. Aqueles bloquinhos de carnaval. Ele tava lá fazendo a segurança ali e, de repente, teve uma confusão. E ele tava no meio da confusão ali. Ele foi e tirou a arma pro cara. Tirou a arma pro cara. Cara, isso que ele tirou a arma, fez aquela bola, né? Em volta dele. E o cara foi pra cima dele e falou Atira! Atira! Agora você vai atirar! Você vai atirar! Cara, o cara sabia que ele não podia atirar no carro. Por quê? O cara tá desarmado. O cara botou a mão e falou Vai agora, você atira, atira! Olha o problema, cara. Ele tava com problema. Agora ele aumentou o problema mais ainda. A gente só vai tirar a arma, na verdade, é quando for pra usar. A arma não foi feita pra você. O uso da arma não é pra você conseguir que alguém respeite o procedimento, pra que alguém pare de fazer escândalo, pra que alguém respeite você. Não. A arma não foi feita pra isso. A arma foi pra legítima defesa. A sua legítima defesa. Você vê que, cara, eu gosto muito de ver esses canais aí de policiais onde os caras dão pinote de moto, eles vão atrás. Eles ficam perseguindo o cara ali o tempo todo, velho. Nenhum momento eles atiram no cara pra o cara parar. Tá entendendo? Então a gente tem que ter essa consciência. Vamos pro primeiro vídeo aqui? Separei alguns vídeos. Nós vamos assistir. Vamos analisar. Vou colocar o vídeo aqui. E a gente vai analisar. Vamos lá. Pessoal, ó, eu dou os créditos aqui pro canal. Deixa eu boi aqui. Meu nome tá atrapalhando. Esse canal aqui, ó, flagrado, beleza? Vou dar os créditos de todo mundo. Depois você confere o canal lá. Se tem mais conteúdo bacana, se inscreve, tá bom? Vamos lá. Vou tocar o vídeo aqui. Não vou baixar não. Não vou baixar não. Não vou baixar não. Não vou baixar não. Não vou baixar. Não vou baixar. Não vou baixar. Pessoal, não vou baixar. Então vamos sair pra... Seu posta. Seu merda. Puxa pra pra deixar de gravatura de novo. Vou se ter tido calado. Seu merda. Não vou buscar pra mim, seu merda. Seu lixo. Lixo de posta. Eu não passo. Puxa pra pra deixar de gravar tudo. Seu merda. Seu merda. Vem puxar pra mim aqui, seu merda. Puxa pra pra deixar de gravar. Seu posta. Puxa pra deixar de gravar em você. Puxa pra deixar de gravar em você. Puxa pra deixar de gravar em você. Não sei, mas se puxa pra pra cidadão, se dá uma moto. Puxa a 250 orang em comalto Access см. Puxa pra deixar de gravar. É de gravar. Não vou me falar pra gateway. Eu quero quebrar essa информação. Não vou acabar mato em cima de minha cara. E despegar todo mundo ensinou ele. Eu quero quebrar se mal ты caba. Ou eu não estou chamando... Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia um filho. Eu vou chamar a polícia um filho. Então pessoal, Pessoal, esse vídeo aqui, ele já é bem conhecido, né? Esse vídeo aí já repercutiu bastante, a gente acompanhou, né? Você vê a situação, estava tendo uma ocorrência ali, uma alteração, um banco, isso aí é normal, a pessoa fica estressada, vai lá para ver uma situação dela, não consegue resolver, altera, e aí, o cidadão, às vezes, ele quer filmar para se resguardar, para reclamar, para botar nas redes sociais e tal. Cara, o problema já estava ali, tá? O problema já estava ali. Você vê que, ao tirar a arma ali, aumentou o problema. O problema do cara era com o banco, com a instituição, ele não tinha em nenhum momento ali um problema com a segurança, tá? Ali é uma situação que era até mais fácil de resolver, cara. Chegar, conversar, tentar acalmar o vigilante, ele tem que tentar acalmar o cara ali, entendeu? Enquanto um tenta acalmar, o outro chama a polícia, tá? Se o cara... Eu acho que nem era casa de polícia, o cara estava quebrando nada, cara. Mas o cara pegou o celular. Aí, quando ele pegou o celular, o vigilante já, né, se alterou ali, tirou a arma para cima do cara. Então, é um momento, um belo exemplo de momento que você não deve tirar a arma. Você viu que eu... Segue aquele exemplo do cara que eu falei, né? Que tirou a arma, né? Em volta dele, todo mundo observando o cara. Atira, atira. Então, em vez dele resolver o problema, ele aumentou o problema. Nós... É isso aí, ó. Alguém fez um comentário aqui que tem que manter a calma. Cara, ele... Você não pode ficar mais nervoso do que o cliente. O problema com o cliente pode ser em banco, pode ser em... Em hospitais, que acontece muito também, pronto-socorro. Cara, o problema dele é com a instituição. Não é com você. Uma hora que você bota a mão na arma, quer tirar o direito do cara de filmar, botando a mão no celular, mandando... Baixa isso aí, baixa isso aí. Parece que você está falando com o filho, né? Não é assim, cara. O que acontece? Nessa situação, acaba se prejudicando você. Por isso que eu falo. É bom a gente, né, debater essas ocorrências, assistir, discutir, olhar e observar. Para quando chegar com a gente, a gente saber tomar a melhor decisão possível, cara. O problema já está ali. Você tem que resolver o problema da melhor forma possível. Tem dois ali, tem dois colegas ali. Enquanto um vai resolver, vai tentar acalmar o cidadão, e não é o caso aqui que eu vi, que não era o caso nem de chamar a polícia, se fosse o cara chamar a polícia, o outro já ia chamando a polícia, cara. Para resolver. Só aumentou... Cara, eu sinceramente... Eu não gosto muito de comentar, mas eu senti um pouco de despreparo do guerreiro ali. Estava meio fora de controle o vigilante que tirou a arma ali. Isso é um perigo, cara. É um perigo. O vigilante trabalha armado, cara. Tem que ter... Tem que ter... Tem que ter um psicológico muito bem preparado. A arma é só para legítima defesa, beleza? Vamos para o segundo vídeo aqui, tá? O segundo vídeo é uma situação mais acalorenta, digamos assim, né? A pessoa está mais exaltada. Esse vídeo aqui também é muito conhecido, tá? Uma situação que ocorreu. Vou subir aqui para colocar o nome do canal. Redação Única News, beleza? Dando os créditos aqui para onde eu consegui, tá? É um canal no YouTube onde eu peguei o vídeo aqui. Vou dar os créditos a todo mundo que eu pegar vídeo aqui, tá? Eu não coloco esses vídeos no meu canal. Eu coloco vídeo que eu estou comentando alguma coisa. Então, vamos lá. O que é que eu estou falando? Observa na hora que o parceiro dele for entrar, tá? Obrigado. Obrigado. Pronto, você viu que a policial na hora que ela conseguiu obter êxito ali na saída da cidadã ali, a policial chegou a dar um sorrisinho, né? Tipo, consegui, viu como é que foi fácil? Cara, duas observações que eu quero fazer aqui nesse vídeo aqui. Primeiro, o cara tá vindo muito bem, cara. Ele tava indo bem. A mulher estava exaltada e a atitude dele foi proporcional à atitude da mulher. A mulher tava exaltada, ele alterou a voz, falou, para, para. E foi acompanhando a mulher, a mulher parou. Você reparou que ela parou? Vou até voltar aqui, cara, que isso é interessante a gente analisar. Ele tava indo bem, cara. Ele tava indo bem pra caramba. Olha, ó, nessa hora aqui, ó, ó, proporcional. A mulher tá quebrando tudo, cara. Vamos voltar um pouquinho pra ela, tá quebrando, ó. Parou. Parou e empurrou. Cara, ninguém pode falar que não foi proporcional. A mulher parou, velho. Ele tá vindo bem, cara. A mulher, né, cara, é desproporcional, velho. Cara, primeiro, que o homem já é mais forte que a mulher, querendo ou não, por mais que a mulher queira ser mais forte que a mulher, queira ser igual e tudo mais. O homem é mais forte, os dois, ele é mais alto que ela, proporcionalmente ali, ele é mais forte que ela, beleza? Então, em qualquer análise que for fazer, pra que que ele vai tirar a arma, cara? Não tem necessidade. Essa mulher não oferecia nenhum risco pra integridade física dele. Aí vem a policial, né, a gente ficou ali como policial. Ele com a arma, você viu o colega dele, o colega dele entra com a arma na mão também, cara. Eu lembro, cara, que é como eu falei, cara, você só aumenta o problema, tá? Você pode estar certo, as pessoas que estão em volta ali, estão do seu lado, porque, pô, ninguém gosta de alguém quebrando as coisas do seu lado e tudo mais. As pessoas vão ficar do seu lado, cara. Mas quando você, elas entendem que você foi desproporcional, aí elas começam a te olhar de outro jeito. Você vê que a policial, ela resolveu e tudo mais, deu até um sorrisinho depois que ela conseguiu. E foi fácil. Já estava dominado, ele estava indo muito bem. Não havia necessidade de sacar a arma, cara. Ele já tinha dominado a situação, mas infelizmente, eu não sei o que passou ali, que ele resolveu sacar a arma, cara. Não deve sacar a arma. Sacar a arma, você só aumenta o problema. Porque as pessoas, cara, elas... Velho, eu sei que tem cara que vai sacar a arma, e se o vigilante, e se o cara falar assim, atira, o cara vai atirar. A gente já viu. Tem vídeo do vigilante que um cara foi lá, ele pegou, atirou pelo vidro e acertou o cara. Então, não aconselho a ninguém falar, atira, atira, atira. Mas vai ter gente que vai achar que sabe do direito dele e esquece que a cabeça do ser humano é a terra que ninguém habita, né? Quando eles falam. Cabeça do ser humano, meu irmão, não confia, não sei o que passa na cabeça do ser humano. Eu não sei se ele está com problema, se ele brigou com a mulher, se a mulher largou ele, se ele estava a ponto de se suicidar. Não vou falar para ninguém atirar em mim. Mas tem gente que fala, atira, atira. E se o cara tem família, tem consciência de que ele não pode fazer aquilo, está na situação difícil agora, cara. Aí, olha só a situação. A policial meio que... Porque ela resolveu o problema ali. Ela já começou a esquentar para o lado do vigilante também. Está entendendo? Por isso que eu falo, cara, não enlocar o público. Você não deve tirar a arma para uma pessoa cumprir um procedimento. Para impedir a pessoa de fazer alguma coisa ou obrigá-la a fazer outra. Entendeu? Se você não conseguiu resolver aqui, chama a polícia. O parceiro dele que estava lá fora e que entrou armado, estava na mão, deveria ter chamado a polícia. Entendeu? A polícia chega rapidinho quando é banco. Mas, enfim, não estou aqui para criticar o trabalho de ninguém, tá, gente? Estou aqui analisando para que, se ocorresse com a gente, a gente está preparado. Mas não tem só situação de vigilante fazendo errado. Tem situação também de fazendo certo, a gente vai mostrar agora. Agora eu estou no canal do Rafael Santos, beleza, gente? Isso aí, ó. É vigilante também, ó. O cara aí se dedica aí para estar postando vídeos aí. Se inscreve aí, tá, ó. O meu parceiro aqui também, do Agest. Se inscreve no canal dele também lá. Um canal muito bom. Vamos lá, gente. Vamos para esse próximo vídeo aqui, ó. Se inscreve no canal. Não, gente. Não, gente. Vamos tirar a mão de mim. Não, não, não. Vamos tirar a mão de mim. Gente, você fez esse conselho. Eu estou trabalhando, e você? Não, não. Você está fazendo o quê? Eu estou trabalhando. Eu estou vendo meu esposo. Fica senta bem a gente com a palavra de amor. A uma pessoa que não tem o seu poder de poder. Quem que você perde o seu dinheiro. Quem que você perdeu. Estrega na cara da tua mãe. 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 Eu sou funcionário público. O artista do terceiro. A minha função. Você não tem. Você está vendo algum uniforme com você. É. Você não tem autorização para eu ir. Eu tenho. Não é. Não é. Não é. Não é. Mas aqui eu estou muito esperoso. Eu vou falar. Eu vou dizer que. Eu vou dizer que. Eu vou dizer que. É. Você é. Não é. Não. Não. Não é. A ??? não tem colete. Realmente, ele é um controlador de acesso, mas não deixe de ter feito muito bem o trabalho dele. Sim, com alguns erros, né? Colocar a mão para trás e a cabeça para frente, para tomar um tapo, você não sabe qual é daquele cara, né? O cara estava exaltado ali que ele queria ver o esposo dele. O cara queria ver o esposo dele, estava nervoso, mas o cara ficou tranquilo. Você vê que no final, gente, nunca deixe alguém chegar próximo de você assim, ó. Igual esse cidadão chegou. Acho que aquele já está indo embora, né? Ó, estava colado aqui, ó, mão para trás, ó. Não, cara, bote sempre a mão para afastar o cara, não deixe. Você tem que ter uma distância, cara. Você tem que ter uma distância para se defender, não tem... Você não pode deixar o cara colar em você, tá? Mas ele estava tranquilo. O negócio ali, que para passar por ali, tinha que ter um crachá. O cara não tinha um crachá e que eu sou funcionário público. Tem funcionário público que, infelizmente, acha que é Deus. E outros têm certeza que são. Então, assim, eles acham que pode fazer o que quer e não pode, cara. Simplesmente o cara falou, não vai passar, não vai passar. E no final, resolveu o problema, ele simplesmente entrou para dentro da porta lá e foi embora, ó. Entrou e foi embora. Então, assim, o objetivo do outro cara lá era entrar, se ele tivesse armado, o guerreiro tivesse armado, deixar aqui já na goma aqui para a gente passar o próximo vídeo. Se ele tivesse armado ali e puxado a arma, aí, cara, você acaba perdendo a razão, né? Repetindo, ele controlador de acesso, não tinha arma ali. Mas, tá vendo como é que ele não precisou de arma, cara? O problema do cara é com a instituição, ele tá nervoso ali, ele tá falando com você e você representa tudo aquilo ali, que é a instituição, o hospital. Tinha cara de ser hospital aquilo ali, né? Ele falou que o esposo dele tava lá dentro e ele ia, vários dias ele ia ter que ir ali e tudo mais. Então, pô, não vai passar, mano. É enorme, você não tem nenhum crachá aqui pra você passar. Ah, eu sou funcionário público, sem crachá não passa. Acabou. Não tem que tirar arma pra ninguém. Pessoal, vamos pro outro vídeo aqui. Esse vídeo aqui também, cara, repercutiu bastante, o pessoal assistiu muito. Esse rapaz aqui, o Valentão aqui, machão, que tava querendo agredir o vigilante, veio pras redes sociais, pediu pro pessoal parar de divulgar o vídeo, que ele tava ficando com medo, né? É assim mesmo. Quando tá com a galerinha, né, cara, late alto, mas quando tá sozinho, vai pedir desculpa depois na internet. Mas vamos lá, cara, vamos analisar aqui a situação, beleza? Ponto a ponto. tchau. Tchau. A gente pode observar aí, galera, que um dos jovens que estava junto com esse grupo Ainda tenta conter os ânimos ali, separar o que está tentando agredir o vigilante Mas o que está tentando agredir o vigilante, ele está a todo momento querendo confusão Querendo continuar as agressões contra o vigilante Segue o vídeo aí pra você ver Pessoal, só pra explicar, tá? A gente está no canal aqui do Rafael Santos, foi um comentário feito por ele Então é uma observação muito interessante que ele fez É no canal Rafael Santos, depois você entra lá e se inscreve, apoia o nosso amigo aí A gente está no canal aqui do Rafael Santos, foi um comentário feito por ele Então galera, vocês puderam observar aí que o vigilante a todo momento tenta evitar o confronto O vigilante sai, ele se afasta para evitar esse confronto E a todo momento o jovem aí tenta partir pra cima do vigilante Tenta de todas as formas continuar a agressão Pra sim ali atrair a ira do vigilante pra que algo ali pior acontecesse Mas vigilante estava atento, vigilante experiente Vigilante soube manter a calma, soube manter a postura E evitou que algo pior acontecesse Beleza galera? Espero que você tenha gostado Deixa seu like, compartilha aí com os amigos Compartilha nas suas redes sociais Rafael Santos agradece a todos vocês Força e honra Valeu galera Fui Pessoal, aqui você viu que os vigilantes Eles não precisaram sacar a arma Estava sob controle O menino só estava ciscando, empurrando, alterado Mas aquilo que eu falo Não deixe chegar perto de você Igual o vigilante deixou por várias vezes Esse cidadão aí, magro aí Chegar muito próximo dele, né? Um rapaz Que estava aí junto com os demais aí Era o mais alterado de todos O tempo todo ele estava chegando muito próximo do vigilante Então você não deixa ninguém chegar próximo de você Cara, mantenha a sua mão A distância do seu braço, cara Não deixe o cara chegar perto de você Aqui, eles não usaram a Não precisaram usar a força Não precisaram usar a arma Mas se ele quisesse pegar a tofa e dar uma cutucada na costela Poderia ter feito Entendeu? Só para afastar o cara Se afasta Dá uma cutucada Se afasta Se afasta Entendeu? Talvez o rapaz ia evitar de ir para cima dele O rapaz falou Só porque você tem essa arma aí Você acha que eu tenho medo? Então o cara cresceu para cima dele, né? Mas ali Com isso tudo Eles conseguiram o quê? Juntar evidências, cara Você viu que o tempo todo Ele estava com alguém no rádio As pessoas estavam fazendo o que o shopping Naquele momento Juntando evidências Identificando todas aquelas pessoas que estavam ali Está entendendo? Por quê? Eles vão ficar um tempo ali fora Juntam as evidências que eles precisam E vão para dentro Se alguém quebrar a vidraça Se alguém fazer algum trabalho de vandalismo Fazer alguma atitude vândala ali Quebrar alguma coisa ali Está todo mundo identificado, cara Então, com certeza Eles estavam ganhando tempo ali fora Poderiam estar do lado de dentro Estavam ganhando tempo ali fora Para poder identificar todo mundo Caso eles quebrassem alguma coisa Depois que eles entrassem para dentro Isso aí, com certeza Foi aqueles Encontros que eles fazem Nas redes sociais E entram no shopping Para quebrar tudo Para fazer bagunça E os vigilantes Colocaram eles para fora Mas o vigilante Não precisou em nenhum momento Tirar a sua arma Você viu Ele estava tranquilo Você vê Na expressão do vigilante Dos dois Que eles estavam tranquilos Estavam tranquilos Só tinha um cidadão Super alterado ali Que depois Tem até vídeo depois Ele pedindo desculpas Você pesquisa aí Que é fácil de achar Pedindo para o pessoal Para não compartilhar o vídeo Tudo mais Que estava preocupado Então assim, cara Quando está na galerinha Eles ficam Ovoroçados assim mesmo Mas quando está sozinho Meu irmão É igual piranha Só ataca em grupo Quando está sozinho Não ataca não Tá? Mas repetindo O cara tomou uma atitude certa Porém, não deixe chegar próximo Um soco no queixo Você desnaia, meu irmão Se o cara der um soco No seu queixo aí Já é Não tem como você reagir mais Então não deixe Mantenha a distância Bota o braço A tonfa, meu irmão Empurra O cara está chegando perto Dá uma cutuca Aqui na costela do carro Para ele se afastar Uma só já dói E ele não vai querer vir de novo Aí se ele tomar a tonfa Queria tomar a tonfa Aí o parceiro está do lado ali Para ajudar você Beleza? Então assim, cara Você viu uma situação Que se é um cara despreparado Ele entra em desespero Ele entra em choque ali Não sabe tomar a ação correta Vai querer tirar a arma Vai falar Rapaz, vou tirar a arma Senão esse cara vai querer Me agredir aqui Não tem necessidade, cara O vigilante Tamanho proporcional do cara ali O vigilante tranquilo Sabia o que estava fazendo ali Estava obedecendo orientações Que ele estava falando no rádio O tempo todo com alguém Então eles estavam juntando ali Evidências, né? Para poder identificar todo mundo Para mostrar ali Poder tomar uma ação Para que esses caras parem Que cara, você acha? E se eles colocam os caras para fora Depois eles vão marcar Outro rolezinho e tudo mais Com evidências Mostrar que eles estavam alterados Que eles estavam lá para badernar Tudo mais Mas, irmão Quando abriu a ocorrência Abriu um BO contra esses caras Até mesmo Tomar ações mais severas Dentro da lei Está tudo evidenciado Olha, os caras foram lá Quantas vezes fez isso Fez aquilo Nesse dia ele fez isso Nesse dia ele agrediu o vigilante Nesse dia ele quebrou isso Então está evidenciado Esse tempo que eles ficaram ali fora Era para isso Beleza? Então assim Nos vídeos que eu estou mostrando aqui Situações onde o cara tirou a arma De forma errada E situações que o vigilante Também trabalharam de forma correta Mesmo que Correndo risco De deixar a pessoa chegar muito próxima Mas não tocou na arma O cara ciscou ele Ciscou também Empurrou ele Ele empurrou também Então não teve necessidade De ele tirar a arma Beleza? Vamos lá, cara Vamos para o último vídeo Bem, eu estou no canal aqui O Brasil Urgente Tem 1 milhão e 34 mil inscritos Precisa mudar a nossa divulgação Mas olha lá O desespero é de uma mulher Que entrava de carro na C.A.J.S.P Mas foi impedida por um segurança Socorro, amor Socorro Sai da minha frente Sai da minha frente Sai da minha frente Socorro, amor Socorro Eu estou com uma guerra no carro Pelo amor de Deus Sai da minha frente Sai da minha frente Sai da minha frente Eu estou sendo agredida Sai da minha frente Sai da minha frente Ela está com um filho de 2 anos Dentro do veículo E vai visitar o pai Que trabalha no local Sai da minha frente Calma, filho Calma, filho Como é seu nome? Fala aí como é seu nome Fala seu nome Fala seu nome Fala seu nome Vou chamar a polícia pra você Aí você vai ver se você apontar Seu safado Seu safado Vendo o desespero da mulher Um motorista de caminhão Se aproxima E tenta ajudar Ele está com uma arma pra mim Seguindo o que ele fez Eu estou falando pra ele 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 Ele é o safado Ele é o safado Bem, gente Complicado, né? Até de comentar isso aqui, cara Por mais que a gente pode pensar Ah, mas a gente não sabe O que aconteceu antes Cara, qual o tipo de ameaça Que uma mulher pode fazer Pra você A ponto de você ter que tirar uma arma A mulher está com a criança dentro do carro Ah, mas se a mulher é folgada Já veio aqui outras vezes Tudo mais Cara, vamos tomar atitudes administrativas Então, vamos passar pro superior Ah, eu mandei ela parar Ela não quis parar a cara Não é na base da bala, não, cara Não é na base da arma Pessoal A gente viu Aquilo que eu falei antes, tá? As pessoas não Respeitam muito a arma, não, cara Elas não respeitam muito a arma Pra mim Elas são loucas Tá? Eu respeito Se o cara aponta a arma pra mim Eu não fico na frente Pra ver, não, hein A gente não sabe O que passa na cabeça Do cidadão, cara O cidadão Velho Que eu falei Uma mulher pode ter abandonado ele Ele podia estar pronto Pra cometer um suicídio E ele não tá no dia bom Você tá ali Tirou a arma Você fala Tira, tira, tira Ou igual essa mulher Você é um safado O cara tá com a arma ali Vai aqui O cara tira, né? Igual já aconteceu Na agência bancária O cara acha que ele Eu não lembro Se ele tinha duvidado O vigilante Mas O vigilante já tirou E o cara morreu Então assim Mas A gente percebe Que as pessoas Não respeitam muito O armamento Então você tirar A arma Numa situação Dessa aqui Igual de outras Que eu te falei Só aumenta o problema A mulher não quer parar Adilão O que eu faço? Cara, a sua arma Não foi pra parar as pessoas Fez portão Coloca um cone Ah, passou O cone O cone vai segurar um carro? Não, cara Mas o cone ali Tá mostrando que ela Desrespeitou A mim Em primeiro lugar Que eu falei Que ela não podia passar E ela saiu levando os cones Tudo Junto às evidências Ali, infelizmente Quem tem evidências É ela, né? Ela que tem evidências agora Pra ferrar com Com a vida do vigilante Esse cara aí Não deve estar trabalhando mais Tá? Não tô aqui pra julgar O que ele fez Ou o que ele deixou de fazer Beleza? Mas Não ajudou Não resolveu E é o que eu te falei As pessoas Vão ficar do lado De quem está desarrado O motorista já desceu Lá, meu irmão Pelo amor de Deus A mulher tá com Com a criança no carro aqui, cara Você vai atirar na mulher, velho? Assim, as pessoas Vão à À frente do Vão tentar tomar as dores Ali da pessoa Então, repetindo Pessoal Eu acho que a arma Deve ser usada assim Ela foi feita pra isso Mas no momento certo Tirar o armamento E não usar Tirar Só pra mostrar Que você tá armado Me respeito Me respeito Que eu tô amado Velho Só piora a situação Não foi feito pra isso Foi feito pra resguardar A sua vida Não foi feito Pra você impedir Alguém de entrar Alguém de ir e vir Cara Não foi feito pra isso Então Com esses exemplos aí Que a gente possa Estar atento aí Pra poder Se ocorrer com a gente A gente lembrar disso Sacou a arma, meu irmão É pra usar Você sacou a arma Né? Lógico Não é que você vai sacar a arma E tem que Não, eu saquei Ela falou que eu saquei Eu tenho que atirar É isso Você vai atirar no momento Que você falou Opa, eu tô em risco de vida Tô fazendo a onda Saca a arma, meu irmão Faz a onda com a arma na mão Não sei o que eu vou virar ali Que eu vou ver Tá? A pessoa quer passar por aqui Não tá autorizada A mulher estava indo Buscar um dinheiro com o pai Ela não tem autorização E você não queria deixar entrar Por causa disso Beleza Mas não vai parar com a arma, mano O cidadão de bem Principalmente Ele tem marido que fazer isso Ele não respeita muito A arma Ele conhece lei Ele sabe que você tá trabalhando Ali dentro da lei Tá? E eu não confio não Mas a maioria das pessoas Confia que você não vai atirar Eu não confio Eu acho que a pessoa Que raciocina um pouco mais Também não confia Porque A gente não sabe, cara O que que tá passando na vida Aquele cara Pra ele tirar uma arma Pra pessoa A chegar a esse ponto Entendeu? Prazer Meu nome é Matheus Há três anos atrás Eu comecei a pesquisar Sobre os vídeos De vigilância Gostava bastante da área E tava querendo conhecer um pouco mais Como funcionava Quais as áreas Que podia atuar E encontrei Com os vídeos Do Ediland Vídeo de escolta armada VSPP As experiências que ele teve Como na escolta armada Com a tartaruguinha Esquema do VSPP Que os caras não tinham denodo E saíram fora na hora H Depois de um tempo Eu consegui juntar um dinheiro Pra fazer os cursos de vigilante E suas extensões O que que eu fiz? Pedi as contas Do meu emprego E dia 10 de março Ia começar o meu curso Beleza O que que eu fiz? Lasca cursinho Pra me aprimorar Fiz o curso de segurança bancária Com o Ediland Não sei se vocês vão conseguir ver Fiz curso de segurança de hospitais Gerenciamento de crises Que é com Ulisses Também Um ótimo instrutor Ensinou várias coisas Que eu não vi Nem na própria escola Tá? E plantonista de escolta armada Esse plantonista de escolta armada Se você fizer antes de fazer A extensão de escolta armada Que foi o que eu fiz Você tira de letra o curso Você vai tirar de letra A extensão E você vai se destacar Na própria sala de aula Que foi o que aconteceu comigo Me chamaram pra entrar na CTS Não sei se vocês conhecem Assim que eu tinha terminado De fazer o curso Eu só não entrei Porque como eu tenho Minha família Eu não consigo Ficar muito tempo Fora de casa E quem faz escolta armada Sabe Às vezes você vai ficar Semanas fora de casa Então eu tava procurando Alguma coisa patrimonial Tá? Então beleza Fiz os cursos Dia 10 de março Começou meu curso de vigilante Dia 20 Deu a pandemia Me fudeu Pensei em desistir Jamais O que eu fiz? Como antes da pandemia Eu já tinha feito O curso de segurança bancária Segurança de hospital Mano, eu vou investir em mim mesmo O Edirland falou Do curso de plantonês Escolta armada Primeiro dia Eu já tava lá Pô Curso de gerenciamento de crise Vambora Por quê? Tô investindo em mim mesmo Investimento Quando é pra nós Conhecimento Nunca é demais, gente E os cursos dele é barato Paguei acho que foi 120 reais Não 150 Tem um monte de gente Que gasta isso daí Com cachaça Então eu quero fazer esse vídeo aqui Pra agradecer o Edirland Dia 13 do 9 Falei Vou procurar emprego Eu tô muito tempo desempregado Desde fevereiro Dia 18 do 9 Uma empresa me chamou Eu não sabia qual era o posto E fizeram uma entrevista comigo E viram Que eu tinha esses cursos complementares De onde é esse curso complementar? Falei Da ISPP Do Edirland Soares O cara não conhecia O cara chegou pra mim E falou assim Tá bom então O que você aprendeu? E eu comecei a desenrolar com o cara Mal sabia eu Que o posto ia pra um hospital Graças ao conhecimento Que eu obtive Eu consegui conquistar a vaga Graças a Deus Dia 13 Demorei 5 dias E mesmo assim Se eu não quisesse Esse emprego Eu já tava contratado Pela CTS Como escolta armada Mas graças a Deus Como o Edirland fala A oportunidade E o preparo Me encontrou E eu consegui Agora eu tô empregado Né? E você pode ser como eu Você pode se preparar Com pouco investimento E tá empregado por aí Tá? Eu quero agradecer ao Edirland Por esse curso fabuloso Muito obrigado a todos vocês Fiquem com Deus E obrigado por estar escutando Esse meu depoimento Música